Fala galera, aqui é o Giancarlo e seja bem-vindo ao AnimaZee No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a respeito do Frieza da SH Figuarts em sua primeira forma Esse Frieza que chamou a atenção de todos aí que colecionam essa linha de Dragon Ball Por simplesmente estar perfeito em todos os aspectos A galera gostou demais e eu estou incluído aí nesse Frieza também Porque realmente está muito bonito, muito bem feito A Bandai realmente caprichou demais em todos os aspectos aí nesse Frieza Esse Frieza tem a data de lançamento dele prevista para abril do ano que vem Ele vai ter uma altura de 11cm, ele é bem pequeno, mas isso está correto Eu vi uma galerinha reclamando, mas o Frieza em sua primeira forma ele é nanico Na sua forma final ele também é nanico Ele vai ter um pod, a navezinha do Frieza muito bem feita Gostei demais, numa altura de 10cm Que está também num tamanho ideal E aí eu acho que a galera toda vai deixar esse Frieza dentro dessa navezinha Que é tão icônica desse personagem Ele vai ter 4 faces, 2 dando um sorriso, 1 dando uma gargalhada e 1 gritando Uma crítica leve aqui que eles fizeram é que eles colocaram 2 sorrisos E basicamente tem uma diferença pequena nesse sorrisinho Um sorrisinho é mais aberto e um sorrisinho é mais fechado Eu acho que eles poderiam trocar um desses dois aí por uma face séria nesse Frieza Eu acho que seria bem melhor Mas tá bom, deixa assim, ficou bem legal as duas faces aí que eles colocaram do sorrisinho E tá bom Ele vai vir com 6 mãozinhas, 1 Sculter Ele vai vir com a esfera do dragão de 5 estrelas Não tem imagem mostrando que ele está com a esfera de 5 estrelas Porém no site da Tamashii vem mostrando que um dos acessórios é a esfera de 5 estrelas Então faltando agora um personagem ser revelado com a esfera Porque a gente já tem o Gnyu, já tem o Butter, já tem o Rikumi, o Jace, o Gohan Agora o Frieza, então vai faltar um personagem Quem será esse personagem? Não sei Pode ser um Zarbon, pode ser um Dodoria, uma Bulma, um Kuririn Um Vegeta na MAC, tem muitas possibilidades Só o tempo dirá Ele vai vir com um pequeno efeito ali da Supernova Teve gente que reclamou do tamanho ser muito pequeno Mas é pra fazer referência a parte que ele vai destruir o planeta Vegeta E aí fica só uma pequena energia na mão do Frieza Algo bem icônico, essa cena é memorável Então acho que tá certo, tá bem representado esse efeito Vai vir com a navezinha e um pedestal pra segurar essa navezinha Basicamente completo, muito completo esse Frieza Acho que todos os itens extras que tinha que vir com esse Frieza vai ser colocado na caixa Tem gente que aí tem dúvida de como vai ser essa troca Aí como vai fazer pra colocar o Frieza dentro da navezinha E ele tem um corpo ali dentro, você vai tirar provavelmente a parte ali do tronco E colocar dentro da navezinha Ficando ali num aspecto de boa Não vai parecer que tá flutuando o personagem ali dentro Porque vai ficar bem fixo, eu imagino Bom, ele vai ser lançado abril do ano que vem, já falei isso E vai tá num preço de 8 mil ienes Já vi aí pré-venda nas lojas que ele tá num preço de 600 reais Tá na média do que é hoje em dia a SH Figuarts Das figuras que vem aí na SH Figuarts Infelizmente é esse preço muito caro E é isso, temos aí 600 reais pra pagar nesse Frieza Você vai querer pagar 600 reais? E aí é com vocês Eu vou tentar pegar esse Frieza aí Tentar juntar uma grana, quem sabe Ou em 2021 eu já tô rico Aí eu pego esse Frieza E trago aqui um review, um stop motion pra vocês aqui no canal Bom, é isso galera Deixa o like, comenta aí o que você achou desse Frieza Se inscreve no canal caso você esteja aqui pela primeira vez É isso, até a próxima galera Fui! Fui!